Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, vamos aproveitar essa corrida online aqui pra gente trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives. Se você quiser correr com a gente, a partir das 8 horas da noite, todos os dias eu faço lives aqui, beleza? E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva porque na descrição do vídeo tem link de dicas do Foza Horizon e Foza Motorsport pra você melhorar a sua experiência no jogo. Então vamos começar falando aqui sobre o Test Drive que vai ser lançado no dia 12 de setembro. A gente está aí há menos de um mês o lançamento desse jogo e com a aproximação desse game, muitos jogadores estão me perguntando por que eu ainda não comprei esse jogo, se eu vou comprar. Ontem um Hard Game estava conversando comigo e ele tinha conversado com o Igão também sobre esse jogo e a gente vai falar sobre ele aqui. Primeiro, mano, eu não vou comprar esse jogo, eu estou juntando a grana aí pra me comprar um Xbox Series X, pra me trazer a série do Foza Horizon e Foza Horizon 2, que eu acho muito melhor do que o Test Drive. Primeiro que o Test Drive, mano, ele não está trazendo muito do que ele apresentou no clipe em termos gráficos, eu não achei o jogo bonito, eu prefiro muito mais o Foza Horizon 1 e Horizon 2 do que o Test Drive em termos de gráficos. Em termos de inovação, eu não vi nada de diferente no Test Drive, ele está trazendo poucos carros e os carros que ele tem, a gente tem todos no Foza Horizon, Foza Motorsport, Need for Speed, customização de personagem a gente já tem. Toda essa imersão que o Test Drive trouxe antes, né, e ele parou, ele saiu do mercado o Test Drive e ele está voltando agora e na minha opinião ele chegou atrasado, porque tudo que ele está trazendo aí, todos os jogos tem. A única coisa diferente é que tem aquele hotel lá, né, que parece aquele jogo The Siemens, né, que o pessoal sai e fica andando ali, mas, cara, você tem aquilo ali no The Crew, inclusive o The Crew é outro jogo que eu só quero se for de graça, porque pra mim é outro jogo que não é tão interessante, né, a gente não vê o pessoal jogando muito The Crew. E é um jogo que tem muito carro bonito, né, aquele The Crew, mas eu não vejo um nível assim tão alto da galera jogando, o pessoal me chamando pra jogar, mas, sinceramente, é um jogo muito bonito. Em termos de física, o Test Drive eu não gostei muito da física dele, não gostei da experiência de carro. Tem muitos jogadores que, cada jogador tem um perfil, né, tem muitos jogadores que gostam do mapa, ambientação, tem jogadores que gostam de gráfico e eu gosto da jogabilidade. Pra mim, uma jogabilidade do Test Drive eu achei muito fraca, principalmente porque ele utiliza a física da Kater Racing, né, que fazia o WRC que foi adquirido pela EA. Então, customização de personagens eu achei muito fraco, eu achei os personagens feios demais a modelagem deles. A lista de carros até agora eu acho que nem chegou a 200 carros. Depois da última atualização, eles deram uma melhorada no gráfico sim, tá, o gráfico tá bem melhor do que antes. Naquele beta que a galera testou só tinha táxi no jogo, né, agora tem outros carros andando no meio do mapa. Mas é um mapa bem abandonado, tá, não tem aquele monte de NPC, a galera andando no mapa, assim como é no Need for Speed, que tem muita gente, né. O Forza Horizon, que tem uma quantidade razoavelmente boa, só que o Test Drive, assim como, acho que até o The Crew, parece que a cidade é abandonada, né. O jogo é 100% online, então se você, mesmo você fazendo o modo campanha, se o jogo desconectar o servidor, você tá fora. A gente não sabe a integridade da desenvolvedora, se um dia ela pode sair do mercado. O primeiro The Crew, a gente sabe que quem comprou não consegue mais jogar, porque o jogo é 100% online, né, então é complicado. Pelo menos o preço dele tá interessante, né, o jogo sai a partir de 179 e o máximo chega a 319. Mas mesmo assim não me convenceu, mano, sinceramente eu não gostei. Tem muitos jogadores que gostam do jogo, principalmente pela nostalgia, né, mas nem a minha nostalgia pelos Need for Speed do passado me fez querer focar no Need for Speed Unbound, que na minha opinião eu acho melhor do que o Test Drive e do que o The Crew. Eu gosto do Need for Speed Unbound. Mas se você parar pra pensar o que o Test Drive tá trazendo aí, todos os outros jogos de corrida tem, e com gráfico melhor e com mais opções de carros. Agora só quem é fã mesmo que vai querer financiar aí o jogo pra ele crescer, trazer mais carros, opções de customização que não tem nada, né. O Need for Speed e o The Crew rebentam esse jogo em termos de customização. O Forza Horizon customização básica já é muito boa, já rebenta com esse jogo. Personagens, a personalização dos personagens no Need for Speed a gente tem até roupas com marcas reais. O Forza Horizon é muito legal também, tem algumas marcas, né, que o pessoal usa até fantasias, tal, de marcas oficiais. Aí baseado nisso, mano, e no dinheiro, né, que não tá fácil juntar a grana, a não ser que você tenha alguém pra comprar pra você, você vê que é um jogo que não traz nada de inovador. O único jogo que trouxe algo de interessante e inovador foi aquele joguinho de drift que eu testei ele, inclusive eu vou jogar ele mais vezes, porque ele tem as características dele, né. Pode ser, é um jogo que não tem um gráfico de nova geração, mas ele tem as características dele e a proposta dele. E o Test Drive, eu sinceramente não entendi a proposta. Se for pra ficar dando rolê no mapa, tal, com os carros, os mesmos carros que tem no Forza, eu vou andar de Forza, né. Ele não tem nem carro assim pra você falar, não, vou comprar esse jogo pra me testar aí um 911 GT3 RS, um Bugatti novo, algum Koenigsegg, mas não tem nada. E eu até conversei com o Hard Game, né, sobre esse jogo aí, ele falou que tanto ele quanto o Igão, eles não estão animados para esse jogo, porque não tem nada de inovador, a única coisa que eles vão fazer é ficar andando no mapa e fazendo as corridinhas, não tem nada de interessante. Eu sinceramente já rasguei dinheiro esse ano com o Fórmula 1 2024, que eu achei que todo mundo ia querer jogar, mas infelizmente o pessoal tá esperando entrar na Game Pass. E esse jogo eu tenho certeza que eu vou pagar aí 179 reais nesse jogo, vai passar um mês aí a galera, ah, vamos lá pro Horizon, o Horizon, entendeu? Acho que não é tão interessante não, acho que vai ser mais interessante pra canais que gostam de jogar vários jogos e não prezam pela sensação de conduzir os carros. Mas comentei, o que você acha? Você vai adquirir o Test Drive ou você vai esperar uma atualização melhor, alguma coisa interessante. Só pra você ter uma ideia, os requisitos que o Test Drive tinha colocado na Steam, eles removeram todos, tá? Então a gente não sabe quais são os requisitos aí pra gente jogar esse jogo. Ou seja, você vai comprar ele na escura, tá? Você vai comprar o jogo sem saber se o seu PC vai rodar ou não, porque até o momento a gente não tem informações de requisitos no site da Steam, tá? Sem falar que o Forza Horizon também vai revelar um novo modo de jogo no Forza Horizon 5, inspirado pela comunidade e suas criações. Ou seja, se for algo bem interessante, vai atropelar o Test Drive, mano. Por mais que o mapa do Forza Horizon é chato e tal, mas lá você tem uma variedade imensa de carros, você tem os eventos sazonais, o gráfico do jogo é muito bonito, a gente tem mudanças climáticas bem mais interessantes, a paleta de cores é muito boa e a física é muito melhor também, né? A sensação de velocidade e controle do carro no Forza Horizon é muito melhor. E eu até mandei a mensagem agora pro Zoygamer perguntando se ele vai jogar, ele disse que não gostou do jogo, baseado no que o Hard falou pra mim, o Igão não tá animado com esse jogo também. Então isso reflete muito o que o jogo tá trazendo aí pra gente, né? Nada. Agora os jogos que eu tô botando muita fé, é o Aceto Corsa Evo, né? Que se ele trazer a mesma proposta de sempre vai ser muito bom, vai ser um jogo que vai dar pra gente mexer com mod nele, né? Porque a física vai ser do próprio Aceto Corsa. E a gente tem também a Maverick Games aí, né? Que eu acho que vai ficar lá pro ano de 2027, onde eles querem trazer um jogo que vai ter realmente história, pra você se lembrar dos personagens, assim como foi no Forza Horizon 1, Need for Speed e Moshu Antes. Esse sim eu tô botando fé, mas o Test Drive eu sinceramente não gostei. Agora eu quero saber a sua opinião. Você vai comprar? Você gostou do jogo, sim ou não? Você vai comprar porque gosta ou é porque é nostalgia mesmo? Comenta aí que eu quero saber. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.